A estratégia de elaboração da diretriz 4 é importante reforçar que a diretriz 4 é a mais desafiadora, porque ela traz em si tudo aquilo que o Zé pretende ser, porque é a diretriz da economia competitiva e sustentável. O zonamento ecológico econômico só consegue alcançar o seu êxito se nós tivermos uma economia que seja competitiva e sustentável do ponto de vista da sua capacidade de inclusão social e ao mesmo tempo de não ter pressão dos recursos naturais, sem degradar os recursos naturais e recuperando as áreas que hoje estão degradadas. Dessa forma, seria muito difícil a gente já mapear e registrar no mapa hoje o que é a economia competitiva e sustentável em São Paulo hoje, sendo que nós temos várias economias no território paulista. Nós temos uma economia ainda industrial, uma economia de serviço, uma economia da mineração, uma economia agrícola, economias importantes regionais, economias importantes municipais e uma economia também importante na inserção internacional. Portanto, a gente poderia selecionar qualquer uma dessas economias para nos perguntarmos se essa economia é sustentável, o que seria infindável. Portanto, a nossa estratégia foi de gerar um relatório, esse relatório ele dá suporte à visão, ao que a gente está chamando da lente econômica e social, socioeconômica. Portanto, esse relatório não é um relatório que ele se encerra em si, ele não é um relatório para explicar a economia paulista, mas um relatório que organiza as informações sociais e econômicas mais importantes e aí nós lançamos mão daquilo que São Paulo tem de melhor, seja na Fundação SEAD, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou dados do próprio governo federal, como por exemplo o IBGE, para poder, a partir dessas informações, quando formos ler o território paulista, a partir das outras dietrizes, também termos a lente econômica para que o zoneamento consiga fazer o bom casamento entre o econômico e o ecológico.